Bom, e amanhã a partir das sete da noite o clima de festa vai continuar em muitas cidades da nossa região. Em Santos, na Avenida Anacosta, na esquina com a Avenida da Praia, vai ter encenação de Natal nas janelas do Hotel Atlântico. Também vai ter chegada do Papai Noel com o show de Agnaldo Raiol e o coral municipal de Santos. Em Peruíbe, às oito e meia da noite, vai ter a parada de Natal com desfile de carros alegóricos, banda musical e escolas de dança da cidade. Vai ser entre a Avenida Padre Anchieta e o Boulevard da cidade. Vale a pena assistir, né? E por hoje é só. Uma excelente noite pra você e um ótimo domingo. Pensa num povo apaixonado, essa galera do Vale do Ribeiro e da Baixada Santista. Ó, vai ter Yasmin Santos cantando pra vocês nesse sábado, Notas Horas. Vai ser nível rádio na TV Tribuna. Tchau, tchau.